Olá a todos, sou o José do Celulario. Irei fazer um reset no tablet DL Intel. Vocês irão apertar o botão de volume para baixo e a tecla de ligar no aparelho. Assim que aparecer a logomarca, solta o botão de ligar e continua pressionando o botão de volume menos. Ele irá então entrar no modo recobre. Vocês irem agora com o botão de volume para cima, irão até a opção recobre. Recobre, irão confirmar com o botão power. Ok, irão aguardar um pouco. Irá aparecer esse robôzinho deitado. Agora com o botão de volume menos, vocês irem até o imputado, factor reset. Ok, irão confirmar agora com o botão de liga, desliga. Agora irão descer até a opção yes, delete. Ok, o aparelho formatado. É só aguardar. E agora é só confirmar de novo com o botão de desliga para ir a ligar, desbloqueado. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.